Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando aqui com o pessoal do Instagram também o nosso Chega de Dúvidas sobre a Ansiedade do dia de hoje. Normalmente eu faço essa live com a Sandra, né? Quem nos acompanha sabe que nós somos uma dupla, inseparável, e eu faço essa live geralmente com ela, porém, né? Por conta do isolamento social que nós estamos tendo que viver nesse momento. A Sandra está lá na casa dela e eu estou aqui na minha casa, num momento de total improvisação, né? Então, muita improvisação acontecendo por aqui, para a gente conseguir dar conta desse momento, que é um momento tão desafiador para todos nós. Então, muito boa tarde, Stephanie, Mauricéia, Agilmaria, Mária, Kate. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos lá, né? Tocar essa live aí. Infelizmente, sem a Sandra, né? Porque a gente não está conseguindo fazer juntos, mas vai dar tudo certo. Estou me organizando aqui. Eu não consegui montar o Instagram bem pertinho do Face. Então, de vez em quando eu vou olhar aqui para o Face. De vez em quando eu vou olhar para vocês aqui no Instagram. Oi, Mária. Oi, Zélia. Boa tarde. Você também que está entrando aqui pelo Facebook, deixa o seu boa tarde. Se vocês quiserem colocar a cidade, o estado de onde vocês estão nos assistindo, é muito legal isso, porque a gente sabe qual é o alcance do nosso trabalho, né? Até onde a nossa mensagem está chegando. Então, coloca aí para a gente. Eu vou até colocar aqui o... Vou deixar aqui nos comentários. Aqui no Facebook eu consigo. No Instagram a gente não consegue muito. No Instagram eu vou colocar já, já. Só um minutinho. Ah, peraí. Isso. No Instagram eu vou colocar aqui o nome dessa live, o título da nossa live de hoje. Que é um tema bem interessante. Peraí. Estou me ajeitando aqui. Beleza. Fixar o comentário. Pronto. Como evitar o pânico diante das notícias? Gente, alguém de vocês se lembra de ter vivido algo tão desafiador como isso que nós estamos vivendo neste momento? Né? Que desafiador. Quantas coisas estão acontecendo nas últimas semanas, nos últimos meses. Não é uma coisa só aqui da nossa cidade, não é só do nosso país. É uma coisa do mundo todo. E por conta disso nós estamos tendo um aumento da ansiedade, um aumento do medo. E algumas pessoas até com pânico, paralisando mesmo por conta do pânico diante de tantas notícias que nós estamos recebendo. E, curiosamente, né? Infelizmente, notícias bastante desencontradas. Até porque isso é novo pra mim, pra você, pra todo mundo, pros governantes, né? Então, cada um fala uma coisa porque nós estamos em um momento de experimentação. O que que realmente vai dar certo? Funcionou aqui, mas ali não funciona. Então, nós estamos, assim, bem perdidos. E isso também é bastante ansiogênico. Então, a gente vê a nossa ansiedade só aumentando diante das notícias. E, além de a ansiedade aumentar, a gente evolui isso muitas vezes com estado de pânico. Então, hoje é o tema da nossa live de hoje. Como evitar o pânico diante desse monte de notícias, notícias alarmantes, notícias que estão nos alarmando também internamente. Nós estamos todos muito assustados. Como evitar o pânico diante disso? Bora lá. A gente fez uma enquete essa semana no Stories do nosso Instagram e também no Facebook com a seguinte pergunta. Como você tem reagido às notícias sobre a pandemia? Bom, a gente não se surpreendeu muito com as respostas, né? A gente teve respostas do tipo assim. Ah, estou lidando com ansiedade. Não estou nem dormindo. Estou em pânico. Estou desesperada. Parece que eu vou morrer todo dia de tanto desespero. Eu estou vendo que a imagem aqui do Instagram está dando umas escurecidinhas. Eu não sei o que é, viu, gente? Me perdoem aí. E, então, a gente perguntou porque a gente precisava até de algumas informações para a gente tocar essa live. Mas, de certa forma, a gente já sabia o que esperar dessas respostas, né? Infelizmente, a gente já sabia que seria algo bem nessa linha mesmo. Até porque, como eu já falei, o momento que a gente está vivendo realmente é muito desafiador e causa realmente medo em nós. E ansiedade é medo. E, basicamente, medo do futuro. Quando nós estamos ansiosos, nós estamos olhando para o futuro, temendo que o pior aconteça. E isso causa até sintomas em nós. Vários sintomas. A batedeira no coração, o aperto no peito, os medos irracionais, insônia, tensão, tudo isso é gerado por conta dessa quantidade de medos que surgem diante do futuro. E nós estamos com esse futuro extremamente incerto, né? Então, todo mundo está com um certo grau de medo a respeito do que vai acontecer. Deixa eu cumprimentar mais um pouquinho de gente aqui. Boa tarde, Tati. A Tatiane. Boa tarde também. Oi, Sandra. Boa tarde. A Valéria acabou de entrar. Sejam todos bem-vindos, viu? Bom, a grande questão é que existe esse medo, que é o medo que todos nós temos, e é um medo natural, né? O medo, eu brinco, eu falo que ele é um dispositivo de fábrica, a gente já nasce com ele instalado em nós. E diante de uma situação tão desafiadora como essa, é natural que todos nós tenhamos um tanto de medo. Uns mais, outros menos. Ok. Mas existe um medo maior, aquele medo que a gente chama de pânico. E eu não estou falando exatamente de uma crise de pânico, um ataque de pânico enquanto transtorno. Eu estou falando do medo que está tão grande que a gente chama ele de pânico. Nossa, eu estou em pânico. Quer dizer, eu não estou assim com medinho simples. Eu estou em pânico. Então é desse medo que a gente está falando. E este medo, que já virou pânico, ele é um medo preocupante. Por quê? Porque ele é paralisante. Quando nós estamos com esse pânico, geralmente nós estamos perdendo clareza sobre as decisões, perdendo clareza sobre as coisas, ficando confusos, e geralmente não estamos conseguindo dar sequência para as nossas coisas. A gente está travando. E é desse medo que a gente vai falar hoje. Boa tarde, Vinícius. Hoje é a terceira live que nós estamos fazendo. Nós fizemos uma live de manhã, que é o Pílulas de Equilíbrio. A Sandra fez uma live às nove da manhã com a Janice sobre nutrição. E eu estou aqui agora. Hoje nós estamos as garotas das lives. Vamos lá. Bom, desse ponto em diante, como eu falei, quando o pânico se instala, bom, aí a gente já está atrapalhada. A gente já não está conseguindo andar mais na vida. A gente está só focada naquilo. E aí a pergunta da live de hoje, como evitar o pânico diante das notícias? E nós vamos fazer uma divisão aqui. Vamos fazer uma pergunta antes. É possível evitar entrar em pânico diante dessas notícias que nós estamos recebendo? O que você acha? É possível? E a resposta é, sim, é possível. Só que a gente vai ter que tomar algumas medidas. Aconteça o que acontecer. Caso contrário, se você está no ponto ainda de evitar o pânico, se você não fizer isso, você vai entrar em pânico. E aí, que a maior parte da população está em pânico mesmo, tá? Então, não se sinta exclusivo se você já estiver em pânico. E aí a gente vai falar sobre essas duas situações. Como evitar o pânico? Se você ainda não entrou em pânico, você vai saber hoje o que você faz para evitar. E se você já entrou em pânico, o que você pode fazer para retroceder e voltar para o estado de um medo natural, que é o medo que vai nos manter precavidos, fazendo as prevenções que a gente precisa fazer, tomando atitudes. Esse medo, ele é bom, é um medo saudável, né? Senão a gente fica louco, a gente faz um monte de coisa que coloca a gente em risco demais. Então, ter um pouco de medo é natural e é saudável. O grande problema é quando ele fica pânico. Então, vamos lá. Se existe o momento antes de evitar entrar em pânico e o momento do pânico, a primeira coisa que a gente precisa fazer é diferenciar uma coisa da outra. Em que ponto você está, afinal de contas? Se você está naquele ponto que você está com medão, mas você ainda não entrou em pânico e quer evitar entrar? Ou você já está no meio do pânico? Beleza. E como é que você vai diferenciar uma coisa da outra? A primeira coisa que você vai fazer é se observar, né? Você precisa se observar, principalmente como estão as suas emoções e os seus pensamentos. Então, logo que você acorda de manhã, no meio do dia também, antes de dormir, dá uma olhada como estão as suas emoções. Você está sentindo muito medo? Está sentindo muita tristeza? Está com raiva? Como é que estão os seus pensamentos? Como é que está a sua imaginação? Você está muito negativo? Muito negativa? Está com aqueles pensamentos catastróficos, né? Tudo vai dar errado. Meu Deus, essa é uma tragédia. Se isso está acompanhando você dia a dia, provavelmente você já está numa sobrecarga de absorção de notícias. Você já está... Se a gente pudesse usar uma comparação com um copo que está com água, imagina um copo que você vai enchendo, 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 e quando ele está perto de encher, você põe mais um pouquinho, ele derrama. Então, você está nesse ponto. Você está já chegando no ponto de derramar o seu copo. E aí, o que vem quando o copo derrama? A paralisação. É o pânico, tá? Bom, e quando a gente sofre de transtorno de ansiedade, tem um agravante aí. Você pode ir para a crise. Pode ter uma crise de ansiedade, um ataque de ansiedade, até um ataque de pânico mesmo. Então, a primeira coisa que você vai fazer, que você vai fazer, é se observar. Então, faz uma avaliação. Como é que eu estou? Estou com medo? Estou com raiva? Estou triste? Estou muito negativa? Estou pensando coisas horríveis? Meu copo está cheio. Preciso dar um jeito de esvaziar isso. Daqui a pouco, nós vamos ver como que a gente faz para esvaziar esse copo. Então, vamos lá. Se você... Uma outra coisa que é importante você fazer. Então, a segunda coisa importante a fazer. Mulheres, observar qual a fase do ciclo menstrual você está. Você está no período pré-menstrual, que é a famosa TPL, ou você está já durante a sua menstruação? No período de menstruação. A tendência nesse período é que a nossa sensibilidade, a irritabilidade fique maior. E isso vai ajudar o seu copo a parecer mais cheio para você, naturalmente, porque você está mais sensível, está mais a flor da pele. E nessa fase, nessa fase do ciclo menstrual, do ciclo hormonal, o pouco ele vira muito. Eu brinco, eu falo que é o momento que a gente tira a lupa do bolso se coloca em cima de tudo. Tudo fica muito difícil da gente administrar. Imagina o momento com tudo isso que a gente está vivendo. E se você se perceber nesse período, desse um tempo, se faça um aconchego, se cuida e se poupe um pouco mais de acessar tantas informações, tantas notícias. Faça isso por você. Porque o seu copo realmente já vai estar mais cheio do que o normal, do que estaria em outros momentos. A terceira coisa, bom, depois que você se observou, percebeu os seus pensamentos, sentimentos, emoções, percebeu se você está em algum período hormonal que piora a questão da ansiedade, deixa você mais sensível, você vai fazer uma avaliação. Qual é a sua necessidade de notícia? Para que você precisa saber das notícias no dia de hoje? Hoje, por exemplo. Então, você faz essa avaliação. Eu preciso tomar alguma decisão importante hoje com essas notícias? Preciso mudar alguma coisa na minha vida hoje por causa dessas notícias? Se essas informações que você está buscando não vão te gerar nenhuma necessidade de tomar decisões, elas realmente não são tão necessárias como você está imaginando. É como você querer comer, almoçar de barriga cheia. Você já comeu, já está cheio e senta para comer um pratão de comida. inevitavelmente, isso vai fazer você se sentir mal. Não tem como ser diferente. Então, é momento de você se afastar das notícias. E tem que ter um esforço, tá? Você tem que se segurar, você tem que se amarrar em algum lugar para não acessar. Não precisa, não vai tomar nenhuma decisão, abandona. Tá? Vai fazer outra coisa. Vai ler, vai dormir, vai assistir uma série engraçada na TV, vai fazer qualquer outra coisa. Saia da frente das notícias. Bom, agora tem uma outra situação. Talvez, você seja uma pessoa que trabalha, né, um jornalista, algo assim, alguém que trabalha com sites, com páginas, que você precisa, sim, ter acesso às notícias, à informação, principalmente, por causa do seu trabalho. Você tem que ficar se atualizando mesmo, faz parte. Então, não tem como ser diferente. E mesmo essas pessoas, a gente tem notícia de que essas pessoas também estão paralisando, também estão entrando em pânico. Principalmente elas que são quase que obrigadas a verem as notícias, né? Então, o que elas têm que fazer? Porque, depois que entrou em pânico, a coisa fica um pouco mais complicada. E aí, vamos imaginar que você tem que acessar e que você já está nesse momento, que você já está realmente entrando em pânico, já está desesperado, já está paralisando. A gente tem algumas sugestões para você, porque existe como você buscar esvaziar esse copo, né? Usando a metáfora do copo, seu copo já está cheio, já está transbordando. Então, você precisa fazer urgentemente alguma coisa para começar a esvaziar o seu copo, começar a diminuir a quantidade de água no seu copo, porque, senão, você vai travar já, já. E aí, como é que a gente faz isso? Nós temos algumas sugestões. A primeira sugestão é fazer aquela respiração abdominal que a gente sempre ensina aqui nas nossas lives, a gente ensina no Instagram, nos nossos vídeos, que é a famosa respiração abdominal ou diafragmática, que é uma respiração calmante, que é a respiração com a exalação prolongada. Como é que faz isso? Inspira o ar pelo nariz, contando o tempo que o ar leva para entrar e solta o ar pela boca no dobro do tempo, expirando longamente. Então, se você demorou três tempos para o ar entrar, solta o ar em seis tempos. Faz isso repetidas vezes, alguns ciclos com essa respiração, coloca a mão em cima da barriga e quando você inspirar, tem que sentir a barriga crescendo e quando você soltar o ar, você tem que sentir a barriga encolhendo, a barriga murchando. Isso significa que você está enchendo todo o pulmão e o diafragma, que é o músculo que tem aqui, logo abaixo do pulmão, ele está subindo. Por isso que a barriga aumenta. O ar não vai na barriga, ele vai no pulmão, mas a barriga sobe. Então, essa é a respiração que vai te ajudar a se acalmar. Ai, mesmas, quantas vezes eu tenho que fazer isso? Quantas vezes você sentir que o seu copo está muito cheio, que você está estressando demais, está muito irritado, está paralisando. Faça de manhã, faça de tarde, faça a noite, faça na hora do lanche, na manhã, na noite, na tarde. Toda hora que você lembrar, faça várias vezes, um ciclo de 5, 10 minutos respirando, devolve a sua sensação de calma, ok? Uma outra coisa que é importante fazer, você precisa achar uma maneira de relaxar para compensar o nível de tensão que você está tendo por conta dessa overdose de informações negativas, pesadas, difíceis de serem administradas. Como é que a gente faz para relaxar, no meio dessa confusão, toda? Bom, um pouco de exercício físico, a gente vai falar disso já já, mas exercício físico relaxa? Engraçado, exercício físico relaxa, você se conecta com o seu corpo e depois vem uma sensação boa de relaxamento. Mas antes disso, nós temos no nosso site, o www.chegademediaansiedade.com.br, uma técnica que nós disponibilizamos gratuitamente para você que se chama Me Faça Dormir Bem. É uma técnica que você pode colocar para ouvir, é um áudio que eu e a Sandra preparamos, acho que está até gravado na minha voz, eu não lembro, e você põe no celular, no fone e ouça essa técnica antes de dormir. É uma, vamos chamar de uma meditação guiada, na verdade, é uma indução hipnótica, demora uns 15 minutinhos e você vai ter uma noite de sono melhor, mais profunda, vai relaxar, vai amanhecer melhor e isso também é fundamental para esvaziar aquele copo que está cheio. Falando do exercício físico, sim, a prática de exercícios físicos é fundamental para você também diminuir essa carga de emoções, essa carga que você está carregando com você. Ai, mas olha, a academia está fechada, eu não posso andar no parque ecológico, eu não posso ir na academia do meu prédio, eu não posso andar na rua, eu não posso fazer nada. É, nós estamos em isolamento social nesse momento, até que se prove o contrário. ok, faça qualquer coisa que te faça se movimentar, eu sugiro que você liga o seu celular no YouTube, procure alguns canais que oferecem exercícios físicos e a gente tem uma sugestão muito legal, polichinelo, alguém sabe o que é isso? Aquele exercício que você pula, bate a mão em cima enquanto você abre a perna e vai alternando, pulando e alternando, pulando e alternando. 200 polichinelos, 200 eu não consigo, eu começo com 20, aumenta para 30, 40, 45, 50, até fazer 200 polichinelas por dia, eles são suficientes para você mudar completamente a sintonia, sair dessa coisa que você, que está te atormentando e se conectar com o seu corpo e com o aqui e agora. Por isso que o exercício físico também é importante. Outra coisa que é muito legal, que é bom para você fazer, meditação. Bom, a meditação, ela exige prática, as pessoas que já têm o hábito de meditar, vão poder fazer muito uso disso nesse momento, mas se você está aí com algum tempo livre, de repente, esse momento que você está vivendo, algumas empresas colocaram pessoas em férias, você, de repente, adolescente, não está indo para a escola, começa a treinar, começa a aprender meditação. Na internet, você vai conseguir acessar também a meditação que tem sido muito divulgada, é o Mindfulness, Então procura lá, é para você também se conectar com o presente, isso vai te ajudar também a esvaziar o seu copo, diminuir essa sobrecarga que você pode estar tendo. Bom, além disso, se você precisa mesmo se atualizar das notícias, você vai precisar fazer alguns cuidados, ter alguns cuidados para diminuir os danos internos que essas notícias estão te causando. Existe uma coisa chamada trauma secundário. O que é trauma secundário? Ele é diferente do trauma primário. O trauma primário é algo que aconteceu comigo, exatamente o que eu presenciei, foi ali na minha frente. Mas existe também o trauma secundário, eu posso me traumatizar com notícias de outras pessoas, de outras situações. De certa maneira, nós estamos ficando traumatizados com o que está acontecendo lá na Itália ou na Espanha e é longe, é muito longe daqui, mas não importa. Então imagina que você precisa se atualizar das notícias, então vamos lá para alguns cuidados para diminuir os danos que isso pode estar causando em você. Primeiro, evite ficar inundado. O que é inundado? Imagina uma água que subiu e você não está conseguindo nem nadar mais de tanta água. Isso é inundação. Então evita de ficar inundado com tanta informação. De que maneira? reduz o tempo que você fica caçando notícias sobre essa pandemia. Seleciona o que é importante você ver. Então, por exemplo, é importante a gente saber quais as diretrizes para os próximos dias a respeito do isolamento. Se vai continuar, se não vai, se a gente vai voltar as crianças para a escola, se não vai. Então procure isso. Sobre volta ao trabalho, sobre os benefícios que o governo está oferecendo. Beleza, a gente precisa saber. Então, pega o tempo do seu dia, 15 minutos no final do dia, meia hora e chega. Evita fazer isso muito perto da hora de dormir porque se você ficar lendo, você impressiona a sua mente e depois deita para dormir, não relaxa, não consegue pegar no sono, claro, com a mente cheia. Então, tire um momento no dia para fazer isso. Outra coisa, selecione os canais que você está acessando para ver as suas notícias. A gente sabe que existem notícias que vêm de canais mais sensacionalistas, e de canais menos sensacionalistas. Então, existem as notícias mais sérias, mais focadas em transmitir a verdade, existem aquelas que pegam assuntos e ainda ficam piorando aquilo que já está horrível. Então, faça uma seleção disso. Evita ficar também mandando tudo isso que você está acessando para um monte de gente. Além de você acessar coisas que estão te sobrecarregando, a gente sai compartilhando para todo mundo, sobrecarregando as outras, pessoas. E cada vez que você vai compartilhar, você dá uma lidazinha, dá uma olhadazinha, e aquilo vai enchendo você e o outro. Você vai encontrar as mesmas notícias, não só as mesmas notícias, os mesmos memes, os mesmos protestos, em todos os grupos, mais ou menos. que a hora que o troço começa a circular, ele se espalha para todo mundo. Então, você vai ver isso nos seus grupos. Você tem um, dois, três, dez grupos, está tudo lá, tudo a mesma coisa. Então, cuidado também com esse acesso nos grupos. Toda hora vendo a mesma coisa, passa para um, passa para outro. Então, escolhe um grupo, uma rede social que você gosta mais e dá uma olhada e pronto. A gente tem o nosso canal no Telegram. O Telegram é um aplicativo muito parecido com o WhatsApp. Não sei se vocês conhecem, se você não conhece, você pode baixar aí gratuitamente no seu celular. E nós temos o canal Chega de Média e Ansiedade e lá, diariamente, eu e a Sandra publicamos áudios que vão te ajudar também nesse momento para baixar a sua ansiedade. Então, é uma espécie de rede social também, mas voltada para o bem, para te ajudar a se equilibrar. Então, faça essa seleção. é muito bom. Busque também, vá ao encontro de informações que digam mais o que você precisa fazer em termos práticos. E sempre para o momento, porque a gente está num momento de tanta incerteza, o período agora é de tanta incerteza, ninguém sabe ao certo o que fazer. Então, pensa assim, eu vou viver pelo dia de hoje, qual é a orientação para hoje? O que eu preciso fazer hoje? Não fica querendo saber semana que vem, daqui 15 dias, daqui um mês e meio, daquilo que nenhum de nós sabe. Então, limite-se a viver o dia de hoje. Antigamente, se usava muito uma frase assim, viva o dia de hoje porque o futuro a Deus pertence. Outra frase, então, que também está muito em moda, que faz muito sentido no momento atual. Uma outra coisa que é importante você fazer, toma bastante cuidado com as redes sociais, onde as pessoas ficam interagindo. O que está aparecendo muito nas redes sociais? Elas viraram um verdadeiro campo de batalha. O povo está dividido politicamente, cada um acha uma coisa, aí é novo para todo mundo, ninguém sabe nada, ninguém tem certeza de nada, mas as pessoas aproveitam as redes sociais para ficarem se atacando, se tratando mal, se ofendendo. E aí, se você fica o tempo inteiro nas redes sociais, brigando, discutindo, olha, além disso ser uma tremenda perda de tempo, isso é ansiogênico, aumenta a sua ansiedade e é extremamente estressante. Então, brigar, discutir em redes sociais, gente, que perda de tempo, nós estamos todos no mesmo barco, enquanto essa ficha não cair para a gente, nós estamos perdidos, então, quer dizer, além de tudo que já é difícil de lidar, tem esse momento de discussão, de briga nas redes sociais. Então, presta atenção nisso e sai dessa, sai dessa, para de perder seu tempo com isso. E, por último, aprenda a contrabalançar essas informações, essas notícias tão negativas, tão pesadas, com coisas positivas, com coisas que fortaleçam você, que te ajudem a se organizar, a se equilibrar, porque tem que ter um contrapeso. Tudo bem, eu precisei ler ou eu fiquei sabendo de uma coisa que me chamou a atenção, li, de repente fiquei triste, fiquei pesada com aquilo, tá, deixa eu procurar uma coisa que está dando certo, de repente um assunto até diferente, procure isso, porque quando você fizer isso, você vai começar a dar um equilíbrio nessa balança. Por falar em equilíbrio, eu e a Sandra estamos desde a segunda-feira, dia 23, e vamos até o dia 12 de abril, dia 23 de março, até 12 de abril, que é a Páscoa, fazendo uma live matinal, é bem matinal mesmo, entre os madrugadores, às sete e meia da manhã, pelo Instagram e pelo Facebook, nós demos o nome para essa live de Pílulas de Equilíbrio, são 15 minutinhos que a gente fala com você, às vezes passa um pouquinho, às vezes é 20, não passa muito disso não, e nós estamos trazendo um tema, todo dia, cada dia um tema, um dia eu, um outro dia a Sandra, a gente está se revezando, para ajudar você a ter mais equilíbrio, para lidar com essa situação, então fica ligado, todo dia às sete e meia da manhã, aí mesmo, às sete e meia da manhã, estou dando mamá para o meu filho, estou arrumando a casa, estou dormindo, estou descansando, não tem problema, a gente salva essa live, ela fica no Face, a gente salva ela no IGTV, no Instagram, e a gente publica ela no YouTube também, você pode acessar depois, e assistir, tá bom? E uma última coisa também, eu falei que a última coisa, eram as pílulas de equilíbrio, mas tem mais uma última coisa, é você tomar cuidado também, com a ingestão, de coisa boa, de coisa positiva para fazer, nós estamos num momento, tão delicado, que eventualmente, acessar muitas coisas boas, muitas dicas, muitas orientações do que fazer, também pode nos sobrecarregar, olha só, né? Então, faça uma seleção, e fique apenas, somente com aquilo, que faz realmente sentido para você, e é você que tem que perceber isso, de repente, as pílulas de equilíbrio, que a gente está fazendo lá de manhã, você assiste e fala, nossa, está ótimo, resolvi 15 minutos, está resolvido o meu dia, e não acessa mais nada, né? Também não fica só nas notícias ruins, faça esse contrapeso aí, o nosso canal do YouTube está cheio, eu não sei quantos vídeos tem lá, sobre ansiedade, sobre pânico, sobre tratamentos, vai pesquisando, vai vendo tudo isso, no seu ritmo, não precisa também se inundar disso, inundação nunca é uma coisa boa, tá? Então, uma sobrecarga de coisa boa, fica ruim, olha só que loucura, né? Então, presta atenção nisso também. Bom, eu sei que vocês estão fazendo alguns comentários, eu estou vendo algumas coisinhas aqui, no Instagram, tá? O Eder está pedindo para falar o site, tá? O nosso site, Eder, é www.chegademedemedoeansiedade.com.br. Quando você entrar no site, logo você vai achar, você começa a rodar lá, você vai ver um local com a técnica Me Faça Dormir Bem. É gratuito, você coloca o seu e-mail lá, porque o link vai no seu e-mail, é a única maneira que a gente tem de disponibilizar o link do áudio para você, tá bom? Muito bem, para as pessoas que estão chegando agora, para você que ouviu esse monte de coisa e de repente está borbulhando aí na sua cabeça, eu vou fazer um resumo, eu vou sintetizar o que foi dito aqui, e para você ficar com as ideias fechadas na sua cabeça, fica comigo aí até o final, não me abandona não, são mais uns cinco minutinhos, eu já vou terminar, vai deixando seus coraçõezinhos aqui no Instagram, para eu ver você, que eu estou falando, está fazendo sentido para você, e você aqui no Facebook também, deixa sua curtida para mim. E a Yolanda está perguntando qual o melhor chá para a ansiedade, hoje de manhã nós tivemos uma live com a Janice, que também está aí, a Janice é uma nutricionista, amiga nossa, que nos concedeu uma entrevista hoje cedo, falando sobre alimentos que melhoram a nossa proteção imunológica, e provavelmente a gente pode até falar com ela, pedir para ela colocar para a gente, Sandra, fica a dica aí, eu vou pedir para a Janice sugerir um chá calmante para a gente também, para a gente passar para o pessoal que segue a gente, vamos ficar com a sua pergunta aí, tá bom Yolanda? Então vamos lá, eu vou para o resumindo agora, vou fazer um apanhado aqui, fica comigo. Como evitar o pânico diante das notícias? Bom, a gente sabe que esse momento é um momento realmente muito tenso, está provocando o aumento da ansiedade de todos nós, de todas as pessoas, é um momento novo, é extremamente desafiador para todos nós, esse momento de contaminação pelo coronavírus, que provoca a Covid, Covid-19, que é uma doença que pode trazer complicações respiratórias, e em momentos assim é muito natural a gente se sentir com medo, nos sentimos muito ansiosos, e existem dois tipos de medo, existe esse medo que é um medo natural em nós, o medo de um futuro que de repente ficou sombrio para todos nós, e esse medo ele pode se agravar, ele pode se tornar o que a gente chama de pânico, a gente pode ficar com pânico, e o pânico ele é mais complicado do que esse medo simples, porque ele pode ser paralisante, e quando nós estamos paralisados, na verdade nós estamos perdendo clareza e lucidez sobre os próximos passos que a gente precisa dar, e aí a gente precisa ficar bastante atento, porque nós estamos quase que obrigatoriamente consumindo uma grande quantidade de notícias, notícias pesadas, difíceis de lidar, que estão aumentando o nosso medo, a nossa ansiedade. Então, a gente quer saber, essa é a nossa pergunta de hoje, como evitar de ficar em pânico, entrar no pânico diante dessas notícias todas? E é possível evitar isso de verdade? Sim, a resposta é sim, e nós vamos ver nessa live o que a gente pode fazer para evitar de entrar no pânico. Agora, pode ser também que você já esteja nesse pânico, você já atravessou essa barreira de evitar, você já está no pânico. Então, nós vamos falar das duas coisas aqui. Falamos disso durante toda a live. A primeira coisa que você precisa fazer é se observar, até para você saber em qual estágio você está. E o que vai te ajudar a saber qual estágio em que você está? Observar as suas emoções, os seus sentimentos, os seus sentimentos, e os seus pensamentos ao longo do dia. Você está sentindo medo, está sentindo raiva, está se sentindo com muita tristeza, está muito negativo, tendo pensamentos muito catastróficos a respeito do futuro? Bom, provavelmente o seu copo, uma metáfora que a gente está usando, está cheio, está prestes a entornar. E se esse copo entornar, se esse copo derramar, bom, aí você já está paralisando por conta do pânico. E se você, por um acaso, já tem um quadro de ansiedade instalado, então existe o risco até de você ter uma crise, um ataque de pânico ou um ataque de ansiedade. E se você percebe que você está desse jeito, você precisa começar a encontrar maneiras de esvaziar esse copo. E a gente vai falar disso já já. Uma outra coisa que você precisa observar é se você é mulher, se você está na fase menstrual, na fase de TPM, que é a tensão pré-menstrual, porque essas mudanças hormonais, elas provocam em nós maior sensibilidade, maior irritabilidade, e tudo fica aumentado, o corpo fica muito. Então, se o seu momento é assim, você está passando por esse período, é natural que o seu copo encha mais rapidamente ainda. E o que você tem que fazer? Você precisa se dar um tempo, você precisa se afastar um pouco dessas notícias, porque vai ser mais difícil ainda lidar com isso nesses períodos. Uma outra coisa que você precisa fazer é avaliar a real necessidade de acessar as notícias, né? Para que você precisa saber dessa notícia hoje? É uma pergunta que você precisa se fazer. É para tomar alguma decisão importante? Não? Não é? Então, abra mão disso, porque esse acesso à informação não é necessário, ele só vai te sobrecarregar. Então, faça essa seleção. E se você, por conta, por exemplo, do seu trabalho, é obrigada a acessar essas notícias, você é obrigada a se atualizar constantemente, então, e de repente, isso até já está te deixando em pânico, porque é possível que você fique em pânico também, você precisa fazer algumas coisas para se reequilibrar o quanto antes. A metáfora do copo é assim, se o copo transbordar, eu já estou paralisando, aí eu vou ter que tomar medidas mais drásticas ainda para conseguir diminuir o dano. Então, o que a gente recomenda? Primeiro, que você cuide da sua respiração. Pratique bastante, use bastante a respiração diafragmática, aquela que você inspira pelo nariz, contando o tempo do ar entrando, e solta o ar pela boca no dobro do tempo. A exalação, ela tem que ser prolongada. Então, é... Várias vezes, né? E se você fizer isso aí agora, você vai perceber como isso já te ajuda a relaxar. Outra coisa, fazer o relaxamento mesmo, relaxamento físico, relaxamento mental, e a gente sugere para você a nossa técnica, que está disponível no nosso site, o Me Faça Dormir Bem, para você dormir bem mesmo, colocar para ouvir antes de dormir, um áudio que está lá no nosso site, depois eu vou colocar abaixo desse vídeo, o link para o site, e você baixa gratuitamente e usa essa técnica para descansar, para relaxar. Outra coisa que você precisa fazer, exercícios físicos. Encontre algo que seja simples, fácil de você fazer, aí na sua casa, onde você está, siga alguém no YouTube, ou faça 200 polichinelos, aquele que você pula, batendo a mão em cima, e abra a perna alternadamente. 200 polichinelos, vão fazer você se reconectar com o seu corpo, com o momento presente, ainda depois vai te trazer relaxamento. E a gente sugere também a meditação, uma meditação que está muito em voga, que está se usando muito, é o mindfulness. Pesquise na internet, pratique, se você não é um meditador ainda, e comece a aprender, de repente você está com um tempinho mais livre aí, aprenda a fazer meditação, porque isso também vai te ajudar a relaxar. Além disso, evite se inundar de tanta notícia, reduzindo o tempo, selecionando o que é mais importante você ver, selecionando os canais onde você acessa essa informação, e evitando os canais, as notícias mais sensacionalistas, porque elas podem, inclusive, te traumatizar, mesmo que não tenha acontecido com você. Acontece isso, é o trauma secundário. Evite também ficar espalhando essas notícias para todo mundo, já está te sobrecarregando, e se você espalha, você sobrecarrega outras pessoas. preste atenção nos grupos, grupos de WhatsApp, outros grupos, porque a notícia, ela está sendo disseminada, ela vai para todos os lugares. Cada vez que você acessa isso, você se contamina mais um pouco com aquela notícia. Recebeu, leu, entendeu, pronto, não permaneça nisso, saia disso, se poupe disso. Prefira notícias que trazem para você diretrizes pontuais, coisas que você pode fazer na prática, mais notícias sobre o que você precisa fazer neste momento. E é neste momento mesmo, é no dia de hoje, porque amanhã nós não sabemos como vai ser. Então, evita ficar indo muito com o futuro, ansiedade, a gente sabe o que é medo do futuro, mas pensa, bom, hoje a orientação é essa, é isso que eu vou fazer. E fica por aí, porque todo momento é de muita incerteza, não só para mim, não só para você, mas para todos nós. Cuidado com as redes sociais, tem muita gente brigando nas redes sociais, mas rede social, quando acontecem momentos como esse, as pessoas se dividem de opinião, se dividem politicamente e ficam se atacando nas redes sociais. Isso aumenta a sua raiva, aumenta o seu estresse e aumenta a sua ansiedade. Além de ser uma tremenda numa perda de tempo. Então, pare com isso, abra mão de perder tempo brigando em redes sociais, né? Vai se organizar, vai se equilibrar, vai meditar, vai orar, vai fazer alguma outra coisa que te traga um pouco mais de paz. intercalha, lembrei de uma outra coisa, intercalha as notícias com coisas positivas, coisas que você lê e que te tragam alguma contribuição para que você se sinta melhor, para que você se fortaleça, para que você se organize. Lembre, é claro, de não exagerar, porque se você exagerar nisso, você também se sobrecarrega. Então, intercalhe realmente, li uma notícia aqui, fiquei mal, fiquei meio pesado, e tal, procure algo que ajude você a relaxar, a ficar com a cabeça mais centrada, algo que realmente contribua para o seu momento e, de repente, isso você pode até compartilhar com outras pessoas. Nós estamos fazendo uma série de lives, as Pílulas do Equilíbrio, são 15 minutos que melhoram o seu dia, estamos nos alternando, um dia eu, nos revezando, um dia eu, outro dia a Sandra e a gente traz um tema logo cedinho, às sete e meia da manhã, está ficando salvo em todos os nossos canais, a gente criou mesmo uma playlist, com essa série de lives, então, você vai poder assistir isso em outro momento também, se não conseguir acompanhar a gente de manhã, às sete meses, se não é tão madrugador, tão madrugadora como nós, você pode assistir em outro momento. E continue com a gente, se conectando, a gente tem feito várias lives, a gente está trazendo bastante desses assuntos, continue conosco. se você gostou, chega de dúvidas de hoje, deixa a sua curtida, deixa o seu comentário, o que você achou, se surgiu alguma dúvida, a gente responde tudo depois e compartilha, o bem que a gente recebe é o bem que a gente compartilha, terminou essa live, manda ela para alguém, você quer mandar uma coisa boa para ajudar uma pessoa, manda essa live para que a pessoa assista e de repente se organize melhor diante das notícias e evite entrar no pânico. A dica sempre é foca no que funciona, foca no que funciona. Muito bem, na próxima terça-feira nós temos o nosso Você com Inês e Sandra, que normalmente acontece às 8h e 8h da noite aqui pelo Instagram. É uma live interativa, você pode entrar ao vivo com a gente, tirar suas dúvidas ou por escrito ou conversando com a gente, a gente abre o canal de vídeo para você poder entrar com a gente. E o que aconteceu? Terça-feira passada nós tivemos um problema, a live não rodou, o Instagram não rodou para a gente às 8h e 8h da noite, porque tinha uma galera fazendo vídeo, a gente não sabe se houve alguma sobrecarga. Então o que a gente está fazendo? A gente está mudando temporariamente o horário do Você com Inês e Sandra. Ele passa a acontecer a partir da terça que vem às 10h e 8h da noite. Então seria às 22h e 8h, tá bom? Então fica ligado, a gente vai fazer os convites para você, a gente manda nos stories, a gente manda no feed do Instagram, do Face, então vai lá e salva aí, marca aí na sua agendinha, põe um alarme no seu celular para entrar com a gente às 10h e 8h na terça-feira. Provavelmente é a Sandra que vai tocar o Você com Inês e Sandra, porque a gente está no esquema de revezamento, a gente não está se encontrando, né? E para fechar, no próximo Chega de Dúvidas, que é a sexta-feira da semana que vem, dia 3 de abril, nós vamos trazer um tema, às 17h4, que costuma acontecer na nossa live de sexta, é como diminuir as dificuldades do isolamento social. Essa história de isolamento social, a gente não sabe quanto tempo dura, como isso termina, se a gente já volta para o trabalho, se não volta, e se volta, como volta, né? Se é um isolamento parcial ou total, se em algum momento nós vamos ter que voltar para esse isolamento, como eu disse, momento de muita incerteza, de muitas perguntas, então nós vamos trazer esse tema, como diminuir as dificuldades do isolamento social, porque isso é totalmente novo para nós, né? Ah, alguma vez na sua vida você adoeceu, precisou ficar um pouco isolado, é uma situação. Isso de forma tão generalizada realmente é novo. Então, no próximo, na próxima sexta-feira, dia 3 de abril, às 17h4, chega de dúvidas sobre ansiedade. A Sandra vai colocar aqui no Facebook, para mim, você consegue, Sandra? Se não, eu coloco depois todas as nossas redes, onde nós estamos nas redes sociais, e aí você pode se conectar com a gente no nosso site, vem para o nosso Telegram, continua acompanhando a gente no Instagram, deixe seus comentários, manda perguntas, assiste a gente lá no YouTube, porque nós estamos aqui, todos juntos, nós duas juntas, embora separadas fisicamente, estamos juntas virtualmente, trazendo o nosso melhor para você, para que você fique bem, para que todos nós consigamos atravessar esse momento tão difícil da melhor maneira possível. O que a Kate está falando aqui? Nossa, essa é boa, viu? Das incertezas à convivência forçada em casa, está tudo difícil. Nós estamos tendo que escolher, né, Kate? O que está menos difícil. Mas nós vamos conseguir, estamos juntos, né? Muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação, os seus comentários, a sua curtida, os seus corações são o combustível para a gente continuar com esse trabalho. Realmente, muito obrigada e fiquem com o nosso lema. Sandra, você daí, eu daqui, vocês todos daí, foca no que funciona. Eu vou começar a desligar daqui para cá, vou desligar a galera do Facebook, bye bye Facebook, obrigada. Tchau, Obrigado.